Direto da redação. A quinta vez que os vereadores do Rio votassem o pedido de cancelamento do conjunto de medalhas Pedro Ernesto concedidas aos irmãos Chiquinho e Domingos Brasal, que foram presos em março, acusados de serem os mandantes dos assassinados da vereadora Malieri Franco e do seu motorista Anderson Blomes. E mais uma vez, os parlamentares não votaram a proposta. Assim que foi anunciada a votação, o plenário da Câmara, que contava com a presença de 40 vereadores, foi esvaziado. Apenas 18 parlamentares votaram, 17 a favor do cancelamento das medalhas e um teve um voto de abstenção. Na verdade, ele não votou. Mas, como são necessários pelo menos 26 votos para a avaliação do pedido, não houve quórum para seguir, então, com essa votação que ficou novamente agendada para a próxima terça-feira, dia 4 de junho, então. A vereadora Mônica Benício considerou o comportamento dos vereadores um desrespeito com o povo carioca. Vamos ouvir. Obrigada pela palavra, presidenta. Mais uma vez, boa tarde, nobres colegas vereadores e vereadoras, aos trabalhadores dessa casa, ao que nos acompanham pela TV Câmara e a toda a população carioca. Presidenta, como já disse no prolongamento da sessão, foi a quinta vez que foi votado o requerimento de revogação da medalha, na verdade, a tentativa, né, de votar, o requerimento de revogação da medalha dos irmãos Brazão, que são hoje apontados por serem o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. E também é a quinta vez que a gente não consegue quórum para poder aprovar a matéria e dar continuidade ao trabalho. O que eu sempre acho muito curioso é que, imediatamente, após essa votação ser encerrada, aparecem mais 40 vereadores no plenário. Eu também acho curioso, e aí é uma curiosidade pessoal mesmo, porque eu gostaria de entender, por exemplo, sobre o aspecto dos vereadores que têm votado contrário à aprovação da revogação, que é o caso do vereador Valdir Brazão, que eu já mencionei por muitas vezes da sua fala em ataques ao meu discurso no final da sessão do ano passado, e também do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que quem foi concedeu a medalha a Chiquinho Brazão. Eu estou querendo aqui entender a respeito da minha curiosidade, porque a divergência, ela é importante para o Parlamento. Eu gostaria, então, de entender sobre os aspectos políticos, qual é o argumento para que se vote contrário à aprovação da revogação dessas medalhas, uma vez que eu já usei aqui partes do relatório da Procuradoria-Geral da República, partes do relatório da Polícia Federal. Pela quinta vez, a gente não teve continuidade, os requerimentos de medalhas vão se acumulando, e irão continuar se acumulando, porque eu vou aqui reafirmar mais uma vez que não irei modificar a minha postura de pedir nominal todas as vezes que esse requerimento entrar em votação. Isso porque a gente está falando de uma vereadora que foi colega de muitos aqui, e que foi assassinada num crime político porque os seus adversários não a venceram no debate. Um grupo político que foi capaz de assassinar como forma de fazer política e tinha a certeza da impunidade. O Congresso Nacional votou pela manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, tramita o seu pedido de cassação de mandato, e não cabe à Câmara Municipal fazer o julgamento sobre o aspecto do processo de Chiquinho Brazão ou de Domingos Brazão. O que eu venho reivindicado é que essa casa tenha uma demonstração política sobre o seu comprometimento com a vida e, sobretudo, com o que nós lutamos e juramos aqui em 1º de janeiro de 2021, quando tomamos posse como vereadores e vereadoras dessa casa. Uma vereadora que foi brutalmente assassinada e, seis anos após, uma investigação muito conturbada, hoje, inclusive, provada ou porque foi conturbada, um agente do Estado trabalhando deliberadamente para que as investigações não acontecessem, chega ao cenário que está com dois réus confessos, admitindo que foi o executor, Rony Lessa, e que era o motorista que conduziu o carro, o Elcio de Queiroz. E nada disso parece ser o suficiente para convencer os vereadores dessa casa a votarem pela revogação da mais alta honraria desta cidade. Pois é, Roberto, só explicando aí, quando a vereadora Mônica Benício pede nominal, ela acaba travando os outros pedidos que estão ali na casa. Então, vai se acumulando, foi o que ela quis dizer aí. As tentativas de votar a casação das medalhas dos irmãos Brazão aconteceram nos dias 9, 14, 16, 23 de maio e no dia de ontem. Em todos os casos, os vereadores abandonaram o plenário assim que houve a chamada da proposta. Resta saber agora o que vai acontecer, então, na próxima terça-feira. Volto com você em meu estúdio. Obrigado, Cláudia. Um bom feriado para você. Obrigada, Roberto, para você também e para todos. Legenda Adriana Zanotto